Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon Galera, hoje a gente tá com o Celta Spirit 2010, tá? 1.0, a gente vai fazer a substituição da corredentada Uma manutenção tranquila, simples de fazer, tá? De boa Bem rotineira aqui, sei que tem muita gente que não sabe fazer a troca Então eu vou tentar mostrar passo a passo pra vocês aqui Como que a gente faz a substituição da corredentada do Celta Padrão nosso aqui, beleza? Então eu vou virar a câmera aqui logo após a vinheta Pra um vídeo ficar tão longo, beleza? Vamos lá E aí galera, o Celta Spirit 2010 tá zeradinho, viu? O Celta Spirit 2010 tá bem bonitinho mesmo Então é fazer só a troca da corredentada Parece que óleo, o resto tá tudo ok É só realmente a troca da corredentada Bom, a princípio a gente já pôs ele no evalor Se você não tiver elevador Ergue pelo menos essa parte no macaco, né? No cavalete Vamos arrancar as rodas A primeira coisa, arrancar a roda Aí depois você vem aqui Puxa essa trava aqui Você puxa ela aqui Você abre a trava aqui, puxa ela e vamos arrancar esse mangote Você pode arrancar o mangote aqui ou você arranca aqui Você que escolhe, tá? Onde você quer tirar Então eu vou tirar e puxa essa trava aqui embaixo Ele tem uma trava aqui Você puxa ele, tá? Aí a gente arranca essa parte e eu já mostro pra vocês Vamos lá Já arranquei a roda, tá? Tá sem a roda Já arranquei aqui em cima Agora você vai fazer o que pra soltar a correia? Uma chave de boca 15 Você vai puxar ela assim, ó Horário, tá? Ela vai vir em horário Você pega e tira a correia Quer ver? Ó, eu vou puxar ela aqui, ó Pronto A correia saiu, tá? A gente não vai substituir essa correia Apenas a correia dentada mesmo, tá? Então A gente joga ela pro cantinho aqui Agora pra gente soltar a Soltar a engrenagem aqui embaixo Que é a polia, tá? É uma Torx 18 Ó Uma estriada 18, tá? Eu vou soltar ela na pneumática Como a gente tem pneumática Se você não tiver pneumática Daqui a pouco eu te mostro Na hora que eu subir ele Você vai ter que tirar a grimaleira ali Perto da grimaleira e Travar o volante do motor, tá bom? Mas é isso aí Aí eu vou soltar agora ela aqui Tirando ela A gente vem com uma 8 de Pode ser uma estriadinha pequena Ou uma 8 mesmo, tá? Eu vou pegar a 8 pra mostrar pra vocês Uma 8 estrela, tá? Pra você soltar Os parafusos aqui Solta tranquilo, tá? Ó, aqui já nem tem mais, ó Aí a gente tira Aí você vai conseguir ter acesso A correia, tá? Embaixo a mesma coisa Tem mais 3 ali embaixo, tá? Puxa ela Saiu Olha o estado da correia De entrada desse carro Ela tá feia Ó É isso aí Bom É... Eu vou tirar aí embaixo Ali e já mostro pra vocês É o seguinte Aqui eu já tirei a polia Tirei Tudo certinho, tá? Então o que que acontece Você vai soltar os parafusinhos 8 aqui Vai arrancar a capa Vai botar o parafuso novamente E vai colocar o motor de sincronismo, tá? Essa setinha Ela coincide com esse rebaixo da bomba de óleo Beleza? Então mostra que tá no ponto certo Você que não tem a ferramenta Pra apertar Torquear aqui do certinho Você vai arrancar Aquele protetor ali, ó Tá vendo aqui, ó Poder aqui, ó Você vai arrancar esse protetor Pra colocar um pé de cabra Uma chave de fenda grande Travando pra você Poder soltar e prender O vira brequinha aqui Tá bom? Mas é isso aí Como a gente tem ferramenta Eu não preciso mexer com aquilo Então agora a gente Vamos conferir o ponto lá em cima Tando tudo certo A gente vai soltar o esticador Que é um 13 aqui Graças a Deus que já trocaram Porque ele é um T40 Horrível Então esse aqui já foi trocado Vamos lá Aqui em cima, ó Escrito GM Pra cima Coincide com esse rebaixo da tampa, tá? Lateral, ó Esse tracinho aqui pra cima Beleza Agora a gente vamos soltar, tá? Anti-horário, ó Vamos soltar ele ali, ó Pensor Vou pegar outra chave, peraí Galera Peguei uma chavinha ali pra soltar Melhora Uma 13 Com a traquinha, tá? Tá bem apertado Beleza Se ele solta ali na mão A gente já arranca fora Super tranquilo, viu? Fazer a correia do celta E ainda mesmo assim Tem gente que deixa esse carro fora do ponto, viu? Mesmo assim Bom, tá saindo um tensor GM original Pelo menos foi colocado de qualidade boa a última vez, né? É isso aí, galera Tirar a correia Agora a gente já pode tirar Nossa, a correia tá feia Tá feia Deixa eu ver se dá pra ver a marca dela Essa daqui é uma Cedelco, hein? Original, viu? Original Olha, tô destralando, galera Esse carro tem 113 mil quilômetros, tá? Mas eu tenho certeza que já foi trocado alguma vez Ela não ia aguentar isso tudo, não Bom, tá bom Agora tranquilo A gente arrancou Agora o procedimento é o quê? Lavar Vou lavar tudo aqui Vou dar um geralzona assim Que eu limpar tudo aqui Eu mostro pra vocês Pra gente montar um sincronismo novo Bom, galera Aqui no saltão Tudo limpinho Tudo patrão Do jeito que você quiser, tá? Bom O cliente optou O cliente trouxe a correia dentada Então a gente vai trocar, tá? Essa marca eu não uso Eu não instalo na oficina Só instalo gates, tá? Mas o cliente trouxe a gente põe Bom, galera Vou pôr o tensor ali Que é mamão com açúcar Vocês já sabem E eu já mostro pra vocês Vamos lá Vou falar um pouco alto aqui Porque o compressor tá ligado Mas vamos lá Eu já instalei o tensor, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Ó O tensor tá instalado Eu coloquei a correia Galera É coisa simples a correia, tá? Você vai encaixar embaixo Vai encaixar embaixo Você vai passar ela por aqui Pelo tensor Passa na bomba d'água Vem Sobe ela esticadinha E um abraço, tá? Tá esticadinha aqui Tá de boa Então ele tá no ponto Tá certinho Pra você tensionar O tensionador Você vai pegar uma Allen 6 E vai puxar ela, tá? Antes do horário Nunca horário Vamos lá Ó Ele vai pegar o ponto De fixação ali Aqui, ó Tá vendo, ó Você tem que deixar ele trabalhar Aqui, ó Nesse ponto, tá? Aí você vem com a 13 E aperta aqui, galera Eu vou apertar aqui Eu vou dar um pause aqui Que eu tô sozinho Pera aí Pronto, galera Já apertei, tá? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou Eu vou virar o motor Vamos dar duas voltas no motor Pra gente conferir o ponto E eu já mostro pra vocês Vamos lá Já dei duas voltas Distribuí, ó Tá no ponto Exato, tá? Sim Embaixo também Tá bom? A gente usou essa catraca longa aqui Com alongador grande, tá? Pra poder distribuir a tensão dele aqui Tá? Beleza, galera Tá no ponto Tudo certinho Tensor no ponto Torqueado Agora eu vou lavar as carenagens E vamos montar as carenagens aqui Já lavei Já limpei Montei aqui Eu montei primeiro embaixo Carenagem Apertei Montei em cima aqui Travou Tudo certinho, tá? É isso aí Tudo em ordem Toda capa Tudo certinho Agora eu vou montar as polias ali E já mostro pra vocês, tá? Mas aqui é coisa simples, tá? Simples mesmo Bom, galera É o seguinte Aqui no Celta Já montei a correia A polia Apertei Tá tudo certinho Tudo torqueado Lembrando, né? Novamente Você vai ter que soltar ali Se você não tiver a ferramenta Pra apertar aqui Beleza? Então tá tudo certo Já montei a correia Do mesmo jeito que você tirou Você põe Facinho, galera Só puxar ela Tensionar ela ali Encaixa ela aqui E já era Beleza? Bom Seguinte Agora vamos botar a roda E vamos funcionar ele aqui Vamos lá Galera O Celta Tá quase pronto aqui Praticamente Já tá pronto, né? Já potei roda Apertei Tudo certinho Foi apertado em 9kg, tá? Aqui O virabrequinha ali, galera Não sei se eu falei pra vocês Mas foi em 3kg, tá? Foi apertado E 1.5kg O tensor, tá? Não sei se eu falei Mas Já montei tudo aqui Que não tem detalhe Correia Tudo ok, né? Vamos funcionar ele lá Vamos ver o jeito que ele vai ficar Vai ser a primeira partida Dele agora Desengatado O volantinho show, hein? Galera De boa Celtão Pegou suave, hein? Motor tá no ponto Motor paradinho Filezinho Show de bola Galera É um vídeo assim Simples, né? Bastante gente já tinha me pedido Pra me fazer passo a passo Eu não consigo mostrar Que eu tô soltando A corredia Tô sozinho Tô mexendo aqui O Luiz tá mexendo ali Então Pra filmar pra mim Fica ruim Então a gente vai fazendo Por etapa, tá? Mas espero que tenha dado Pra vocês entenderem aí Que é bem simples A troca da corredia Dentada do Celta Bacana Bom, é isso aí O Celtão agora aqui É só baixar ele E mandar a nota pra cima Bom Gostou? Deixa um like pra nós aí E não é inscrito Se inscreve no canal E mais alguma outra dúvida Sobre o Celtic Spirit Spirit, né? Marca aqui embaixo Nos comentários aqui Que a gente responde Pra vocês aí, galera Fui E até o próximo vídeo Tchau